E é muito difícil de escolher porque eu tenho o prato executivo, tenho a pizza e tenho o filé. Que tal tudo isso no mesmo comercial? Daqui a pouco, aqui na Rede TV Shop, Pizzaria 515, você não pode perder. Aqui na Brumax você encontra o sapato de segurança Stick Shoe. Tayane, fala uma coisa pra mim, por que cada vez mais eu tenho visto os profissionais usando esse sapato? Porque ele é um sapato totalmente seguro, antiderrapante, pra quem trabalha na área da saúde, na área da limpeza, em restaurantes também. Maravilha, ele também deixa a gente super confortável, pode usar durante várias horas porque ele tem um amortecimento, né? Isso, isso mesmo, ele também tem uma palmilha especial de três camadas que retém o suor evitando o mau odor. Maravilha, você conhece esse sapato aqui na Brumax e com preço especial também, é isso? Isso mesmo, de R$ 79,00 por R$ 69,00. Na 1º de agosto, 12h37, a gente tá aqui na Virgílio Malta 310, tem esse acionamento conveniado bem em frente, né? Isso mesmo. E aqui que você encontra o sapato de segurança Stick Shoe. E como é bom falar da pizzaria 515, porque aqui tem padrão de qualidade, eu quero falar dos almoços de segunda a sexta-feira, você pode experimentar aqui, olha, deliciosos pratos executivos. No caso aqui, eu tô te mostrando um contra-filé com legumes, que é sensacional. Pizzas são outros 500, aliás, 515. Aqui eu separei meia manuelita e meia brasileirinha pra você experimentar a pizza a partir de R$ 31,90. E o filé, filé de frango à parmegiana, que delícia, não é verdade? Olha só, acompanha arroz e fritas, só R$ 59,90 e serve até quatro pessoas. Agora, se você quiser um filé de frango à cubana, tem também por R$ 59,90. Tudo isso e muito mais, Antônio Garcia, 865, telefone 32238, 515, WhatsApp, que é o 981248515. Pizzas são outros 500, aliás, 515 pizza e grill. No Gourmeta TV, eu e a chefe Ana Demarque ensinamos receitas deliciosas. Eu e a Vivi Othieri te ensinamos receitas doces, salgadas, fáceis e elaboradas pra todas as ocasiões. A gente descomplica pra você fazer pratos incríveis. Receitas de chefe com um toque caseiro. Nos acompanhe todos os dias às 11h30 da manhã e 10h30 da noite. Na Rede TV Shop, canal 27 da NET. Te esperamos! E as guloseimas orientais também podem ser uma delícia, né, Cláudia? Com certeza. E o que está na sua mão é uma febre da garotada? É a febre da garotada. Aqui a garotada, ela pode preparar o seu próprio alimento e depois comê-lo. E é uma delícia, né? É uma delícia, temos diversos sabores. E educativo também, a criançada, ela mesma prepara, né? Prepara. Isso é legal, ele tem de tudo, né? Temos de tudo. Aqui nós temos aí numa seção de salgados, doces, amendoim, o biscoito sem bem. Que é uma delícia. E aqui os tradicionais orientais, né? Os tradicionais orientais. Aqui nós temos mandjú, focachimandjú, moti. Ou tudo ao mesmo tempo, não é verdade? Tudo ao mesmo tempo, com certeza. Bom, tem que experimentar porque é realmente uma delícia. Qual o endereço? Aqui é a rua Gerson França, 1272. Telefone? Telefone é 3227-2992. E que é Bana Produtos Orientais, vem pra cá. E quando chega o inverno, as pessoas param de se preocupar com o mosquito da dengue, que também transmite a febre chikungunha e o zika vírus. Porque acham, gente, que ele só se prolifera no verão. Mas é um engano. O mosquito se prolifera durante o ano todo, inclusive no inverno. A gente estava na rua vindo fazer essa chamada, a gente viu vários focos da dengue. Inclusive, esse onde eu estou, que é um terreno baldio, você encontra aqui, ó. O descarte de lixo errado, tem garrafas pet, garrafa de vidro. E também uma dica que eu dou pra você é não colocar aqueles vidros, cacos de vidro, sabe? No muro da sua casa. Aquilo acumula água e traz o mosquito até a sua casa. Então, é uma dica que a Rede TV Shoppe dá pra você, é pra eliminar todos os focos da dengue. Uma dica de prevenção é o citronela, que é um repelente natural. Combater a dengue é um dever meu, seu e de todos nós. O programa rádio vem dando a oportunidade de muitos músicos mostrarem o seu talento através do nosso programa aqui na programação. E o nosso interior paulista está muito bem representado pela dupla Lucas Akira e Fábio. São os irmãos que começaram no ano de 2007, ainda tocando nos palcos da escola e decidiram seguir carreira. E fizeram muito bem, são muito talentosos. E você vai conferir agora vendo o clipe da música E Agora. Vale a pena conferir, vamos assistir. Vou te esperar no céu Pra gente ter nossa lua de mel Aqui na terra fiz o meu papel Entre janeiro e papai noel Eu não sinto dor Nem as batidas do meu coração Estou indo embora a quarto sem razão Eu não pedi pra Deus esta situação O Deus arrume um lugarzinho Pra me descansar Uma cama de casal Pra eu esperar Na eternidade a boca Pra gente se amar E agora E agora O meu dinheiro Não consegue me tirar daqui E então pra que me vir E agora Eu sei pra onde vou Fica com Deus E pegue pra você, meu O Deus arrume um lugarzinho Pra me descansar Uma cama de casal Uma cama de casal Pra eu esperar Uma cama de casal Na eternidade a boca Pra gente se amar E agora O meu dinheiro Tu não consegue me tirar daqui E então pra que morrer E então pra que me vir E agora Eu sei pra onde vou Fica com Deus E pegue pra você, meu Amor Nossa gente, que lindo né Esses foram os meninos Os irmãos Lucas, Akira e Fábio Eles são de pederneiras E mandaram o vídeo Mandaram as informações Pra gente colocar eles aqui No programa rádio Pra você participar É muito simples também Facebook.com Barra Rede TV Shop Bauru Vá até lá Converse com o pessoal Aí você pode mostrar também O seu talento Aqui na nossa programação E a gente volta a qualquer momento Com muito mais músicas pra você Fica ligado Tchauzinho Até mais A aquarela moda bebê Infanto juvenil Está com uma promoção incrível São calças jeans Tanto pras meninas Quanto para os meninos Com 50% de desconto Quais os tamanhos Que a gente encontra, Amanda? Do 1 ao 16 Inclusive a gente separou uma Pra mostrar pra vocês Essa calça está por apenas R$ 26,90 Se você quiser o look completo A camisa sai quanto, Amanda? O valor de R$ 64,90 E tem mais Isso mesmo Promoção também Investidos para festa Com 50% de desconto São vários modelos Que você encontra aqui Um mais lindo Que o outro Tem que correr pra cá E aproveitar Vamos passar o endereço, Amanda? É na Zarias Leite O telefone é o 3227-8341 Vista o seu filho Com as cores da aquarela Gente, olha só A grande oportunidade De você mudar a fachada Da sua loja Ou o ambiente Na sua casa Com a Baudo Sagne Que colocou em promoção Os adesivos E o jateamento em vidro Fica show Fica show mesmo Quer ter uma ideia? O balcão da sua loja Quer modificar? Olha só Esse aqui é o balcão da empresa Da Baudo Sagne Que tem um compromisso Com a sua imagem Olha que lindo que fica Agora você pode adesivar Na sua casa A geladeira Ou um vidro Dividir o ambiente Seja com qualquer imagem A que você escolher Agora tem o box Do banheiro Quer mais privacidade? Você pode fazer o jateamento Olha só que bacana Aqui também é uma imagem Fica lindo Você pode escolher Qual a imagem você quer Agora o jateamento Em faixa também É incrível Agora instalado Já instalado Para os próximos 15 dias A promoção A R$ 49,90 O metro quadrado Agora pra trocar a fachada Tem o micro perfurado A R$ 59,90 O metro quadrado Aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima 860 O telefone está aqui Para mais informações E aproveita Modifique tudo Junto com a Baudo Sagne E o Almeida Agropet Chegou com tudo Aqui na Rede TV Shop Chegou Daniel Sorteando um ano De ração pro seu cachorro Bom, é claro Que você deve estar curioso Para saber Como que eu faço Para ganhar Aliás, não é qualquer ração É Special Dog Uma das melhores no mercado Com certeza Muito bem E olha só Imagina você Não precisar mais Gastar com ração Durante um ano Então é claro Que você tem que aproveitar E pra participar É só acessar agora mesmo Facebook.com Barra Rede TV Shop Bauru Leia o regulamento Fique torcendo Olha só O seu cãozinho Merece a melhor ração Você merece a economia E pra isso Está aqui A Almeida Agropet Tudo para pequenos E grandes animais E este é o seu canal Não só de vendas Mas também De oportunidades 24 horas por dia A sua Páscoa É aqui na Doce Pan Nicole Eu encontro tudo Para fazer os ovos E bombons também Isso mesmo Vivi Aqui você vai encontrar O chocolate A forma A embalagem E decoração Para a sua Páscoa E o melhor Gente São os preços Que você encontra aqui Você pode parcelar Suas compras Em até 4 vezes Agora Nicole Eu não sei fazer Vocês tem os cursos Aqui também Isso mesmo Vivi Nós vamos te ensinar Basta vir até a loja Fazer a sua inscrição Apenas 10 reais Você não pode ficar fora E você encontra Gente Tudo que está na moda Aqui também Os ovos de colher Vocês ensinam no curso E tem tudo aqui também Né Nicole Sim Caixinhas para ovo de colher Recheios prontos Tudo para facilitar A sua vida E atender aos seus clientes É só vir até aqui Vamos passar o endereço Nicole Avenida Rodrigues Alves 2111 Telefone 32345100 Doce Pan Uma delícia de loja E o fogão a lenha paulista Agora tem mais uma unidade Que você não pode perder Porque é um lugar maravilhoso Para você passar horas Com a sua família Com as crianças Olha Um lugar muito agradável É fácil de chegar A rodovia Bauru Marília Dois minutinhos Com acesso Que vai para Piratiringa Olha Km 359 É um lugar maravilhoso E olha só Você pode pescar A pesca esportiva Das 8h às 5h da tarde Todos os dias E o restaurante também É sensacional De sábado, domingo E feriados Olha só Com sistema como a vontade Inclusive sobremesa E tem mais de 40 variedades É o fogão a lenha Você não pode perder Além de atividades Para a família Como redário, quiosque Wi-Fi, artesanato Tem estacionamento Tem trem de áudio Tem música Festas e eventos E olha só Agora também aceita Os principais cartões Então você não pode perder Esse lugar É maravilhoso O fogão a lenha paulista Mais uma unidade para você Aqui na cidade de Bauru Você conta com uma empresa Chamada Prontomati Aí você me pergunta Do que se trata essa empresa O Anderson vai explicar para a gente Passo a passo Realmente como funciona Eu chego numa concessionária Eu tiro um veículo com isenção Porque eu sou portador De necessidades especiais Preciso fazer Adaptação do veículo É aqui que eu consigo isso Aqui com a gente Você vai adaptar o seu veículo De acordo com as suas necessidades De acordo com o que pede A sua CNH Então dependendo da lesão O acelerador e freio manual O acelerador no pé esquerdo Pomo no volante Todos esses carros Esses equipamentos Nós temos no nosso carro Pronto para demonstração Para que você não compre o produto Sem saber o que é Maravilha E vocês estão localizados onde? Na avenida Moço Tobias 945 E telefone? 3237-2038 O pronto-socorro do seu carro É aqui na Pronto-Omatica É aqui na Pronto-Omatica E aí 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 na Pronto-Omatica Você tem que me ajudar, você tem que estar. Se ela é a pessoa que rompe o reino, você tem que finalmente aprender a amar. Você realmente ouviu todo um desses livros? Não, alguns são em gregos. Não, alguns são em gregos. There's somebody else Uninstructed me Certain as a sun Rising in the east Hell is on the sky Kill the beam! Hell is on the sky Beauty and the Beast I start here, congratulations René 20 years of success Now in the month of March A Bandeirantes Bauru Completa 20 years Levando always the best for your clients No doubt And with this wonderful partnership We continue with the promotion Mangueira de Jardim A $2,50 A 4 years of this same price No doubt The promotion of the Estival Toda a linha de botinas Afirma inteira ferramentas Máquinas Parte de caixa Lavadoras Todos os produtos que nós temos na Bandeirantes Em 6x no cartão Você ganha um presente Pode parcelar em 6x no cartão E a Bandeirantes fica aqui Na Avenida Rodrigues Alves 2170 E pelos telefones 3104-9900 Ou nosso SOS 9772-3112 Afinal de contas Para a sua manutenção Produção e segurança Melhor do que antes Conte com a Bandeirantes Vamos comemorar nosso aniversário juntos Olá, eu sou Gilberto Xavier Fundador da empresa Brumax Indústria de produto de higiene e limpeza em Bauru E atual gestor da Rede TV Shop Seu único canal de vendas 24 horas Empresário Se nos últimos tempos Seu coração bateu Brumax Brumax Calma, calma aí Porque nós vamos ter O primeiro fórum regional Do varejo Onde nós vamos mostrar As soluções Para o varejo de Bauru Estado de São Paulo E até mesmo do Brasil 28 de abril Esta é a data Seguramente Seu coração vai sair de lá Batendo Brumax 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 Conto com você 28 de abril Esta é a data A de colchões Você já sabe A fabricante tem o melhor preço Tem a qualidade que você merece E com esta promoção Agora Na última quinzena Tem que correr para aproveitar Não é Gilberto? Últimas peças da promoção Da cabeceira Então você comprando Uma cama box aqui com a gente Ou seja O colchão Mais o box Você tem 60% De desconto Na cabeceira Na medida casal Como a que está aqui exposta Ela fica por 429 reais Sensacional Posso escolher a cor também Gilberto? Sim, a cor A medida Então a gente tem Queen, King, Solteiro Com o mesmo desconto Com o mesmo desconto Com a mesma qualidade Para mais informações 32337470 Eles estão localizados Aqui no pisuelinho Do Bulebar Shopping E você já sabe Para ter um dormir tranquilo Tem que vir para onde? Para ter colchões Vem para cá A Bauru Alarmes Só oferece serviços De qualidade E um serviço Que você encontra aqui É o de serralheria Né, Fábio? Tanto portões prontos Quanto sob medida Isso mesmo A Bauru Alarmes Fabrica o portão Tem serralheria própria Um ótimo acabamento Faço na medida do cliente Tem vários portões A pronta entrega E vocês também fazem Toda a parte de instalação Também, né, Fábio? Faço sim Toda a parte de instalação Orientação para o cliente Fala com o pedreiro Deixar na medida certa Para poder instalar melhor Olha, então você sai Com o produto pronto De muita qualidade Gente, também tem condições De pagamentos especiais Também, né? Isso mesmo A gente parcela em 6 vezes Sem juros O que o cliente precisar A gente facilita bem O pagamento Vamos passar o endereço? Rua Bernardino de Campos 2538 Telefone 3218-7893 Por o alarme E o básico Materiais para construção Tem tudo o que você precisa Com o melhor preço E eu vou mostrar aqui Para você Olha só Cimente cola 3218-3281-6060 Eles mandam um consultor Aí na sua obra Para facilitar bastante A sua vida O endereço você já sabe Básico Materiais para construção Fica aqui na Cruzeiro do Sul 3744 Você não pode perder Aproveite essas ofertas E muito mais Eu e a Ana Preparamos muitas novidades Do Gourmet na TV Para vocês Receitas refrescantes Incríveis Super a cara do verão Todos os dias Às 11h30 da manhã E às 10h30 da noite E não percam Que essa semana Tem uma receita doce Deliciosa O Gourmet na TV É um oferecimento De Brumax Sinônimo de higiene e limpeza E La Femme Moda Feminina Tudo para deixar a sua casa mais bonita Você encontra aqui na Falcão Espumas e colchões São passadeiras Caminhos rendados Aqui a gente tem Toalha térmica Tem metalizada Tem as toalhas rendadas também E aqui a gente tem novidade Tem toalha térmica importada Inclusive 3D Você encontra aqui Na Falcão Espumas e colchões E tem também Toalha térmica nacional Olha quantos modelos Você encontra aqui Inclusive Muitos lançamentos Por apenas R$ 9,90 E tem mais Desse lado aqui Todas essas Também são toalhas térmicas Nacionais Por R$ 9,90 E você encontra mais Desse lado aqui A gente tem os plásticos Tanto estampado Quanto liso Tem que correr para cá E aproveitar Rua Presidente Kennedy 639 O telefone é o 3232-3044 Tem estacionamento Bem em frente E é no centro de Bauru Vem para cá Falcão Espumas e colchões E aí galera Seguinte Socorro Zap Mais um vídeo Com pallet E o desafio aqui é grande Porque a Fabiana Ela é designer Já sentiu A responsabilidade O apartamento A varanda dela Está tudo ok Chamou a gente Para resolver o que Aqui meu Deus Olha Eu estou aqui Já há um ano e meio E é muito caro Se mobiliar um apartamento Então foi aos pouquinhos Eu fui escolhendo os cantinhos E aí a varanda ficou E aí eu trago a galera Para comer churrasco aqui Ficar todo mundo Tendo que arrastar móvel Pegar a caixa da TV Para ser mesa Para sentar Buscar algumas coisas Então precisa de ajuda Realmente Então Eu acho que você vai gostar Com certeza Confio em vocês Só que agora você vai ter que Ir embora Dar uma volta por aí E aí depois que terminar A gente te chama de volta Com a menor Socorro Zap Está vendo aquela parede verde lá A gente vai pegar uns paletes E eu vou fazer uma caveira Mais ou menos Estilo dessa aqui Com as bochechinhas Olhinho Eu já desenhei uma caveira aqui E eu vou recortar Com a Tico Tico E já já você vai ver O que vai rolar Porra Agora sim Bateu na cabeça aqui E tive uma puta Doidessa Tu viu que a galera Gosta de mim Gosta pra caramba Eu vou fazer o seguinte Olha a situação Ela tem uma cachorrinha E morde Eu vou pegar as que estão rasgadas Aqui Que no caso é essa aqui Vou tirar Depois nós vamos seguir Faz alguma coisa E tira pra mim Vou tirar E vou usar A estampa da almofada De fundo Isso você vai ver Já já Deixa eu ajeitar A bagunça Valeu Ei Vou sair daqui rápido Antes que venha mais Almofada na minha cabeça Esse shape aqui Ela tinha na decoração lá E vamos fazer um balanço Legal com ele É isso aí pessoal Seguinte A gente está fazendo A base da mesa Que ela vai ter agora Na varanda A Fabiana vai curtir Bastante isso Então o que a gente pegou Três paletes Fizemos duas laterais O outro a gente dividiu E fechou As paralelas As laterais E a gente vai criar Uma base bacana Pra vir Simplesmente Muito simples Muito facinho A gente pegou Um palete maior Ele tem 1,20 por 95 E aí já é uma baita mesa E dá pra colocar Quatro cadeiras Tranquilo Lzinho Também super fácil De encontrar em qualquer lugar Custo baixo Parafuso Alto atarrachante Pra madeira 3,5 por 35 milímetros Beleza Agora Deixa eu parafusar Aqui Que já já Vocês vão ver Ela pronta Seguinte ó Sobrou bastante retalho Depois que a gente fez a mesa Quase montado A gente fez um mu E agora a gente vai colocar Uma frentezinha Pra ele Pra ele ficar engrossadinho E aí fica bem bonito Que é show de bola Reaproveitar O resto do palete Quase hein Seguinte Achamos isso aqui Que era o resto Que ela botou aí Na decoração da casa E a gente pegou emprestado Pra dar uma Enchando a mesa De palete dela Seguinte ó Isso aqui Como é pra parede Ela vem toda Toda cheia Dessa gradezinha aqui Eu vou usar Uma cola aqui E vou fazer As bordas Do tampo Da nova mesa Da varanda Da Fabiana É isso aí ó Seguinte Essa mesa aqui Vai ganhar Um cooler A gente pegou Uma tigela dela Aí na cozinha Vamos fazer um Um buiaco aqui E encaixar ele ali Aí é só colocar A gelada aqui E curtir com os amigos Agora sim aí pessoal Tudo prontinho A Fabiana já tá chegando Por aí Pra conferir A varanda nova dela Manda a Fabiana aí Que eu vou ficar sentado aqui Vou tomar um pouquinho aqui Vamos ver O que ela achou Da varanda nova Então vem pra cá Vamos mostrar então A gente fez uma decoração Pra ti Amei Amei a cadeira Amei a mesa Que tinha a cadeira Sobrando lá Mas a gente não usava Olha a churrasqueira Nossa O detalhe da churrasqueira Também Porque a tua churrasqueira Já é bonita Então a gente imaginou Fazer um mongrian Curtiu mesmo Tremendo A caveira foi o reaproveitamento Porque a gente desmontou Muito o pallet aqui Certo O shape que tinha aí A gente pegou e deixou ele bem fixo Bem seguro Nossa Detalhe da base da mesa Cheio de caveirinha E essa mesa aqui É o pallet Amei Só que a gente usou Os revestimentos que tinha por aí A gente fez Esse aqui Simples de tirar Facinho Ele não tá fixo Vem cá me dá um abraço Muito obrigada Valeu É isso aí galera É o seguinte Socorro o zap Vai ficando por aí E a próxima sexta Tá imperdível o vídeo Que a gente fez na casa da Milene Transformamos o depósito dela Numa sala Pra atender as clientes Trabalha com cosméticos Então tem todo um glamour Nesse ambiente Você não pode perder Se você gostou Deixe seu comentário aqui Valeu galera Socorro o zap na área Queria falar que eu amei Minha casa Tá maravilhosa Não vejo a hora de fazer um churrasco aqui Ficou melhor do que eu esperava Tá um sonho Valeu zap Valeu mesmo A Pro House Colchões é uma loja de fábrica Garante total qualidade Pra que você tenha um sono mais perfeito possível E é claro Por ser uma loja de fábrica O preço é sensacional Você não pode perder Eu vou falar do colchão Atenas É qualidade de vida Sabe Ter uma boa noite de sono É muito bom Esse aqui olha Tecido natural de bambu No frio ele aquece No calor ele refresca E aqui pelo top da cidade E aqui pelo top da cidade 80 Molejo Verticoy Suporta até 120 quilos por pessoa E no tamanho padrão Casal 1,38 Por apenas 799 reais 10 vezes de 79,90 Sem juros pra você Tudo isso e muito mais E esperando por você Aqui na Getúlio Vargas 1040 Telefone 3245 7105 Pro House Colchões Porque todo mundo espanha Aqui na Brumax tem promoção No detergente Multiuso E também no amaciante Preços que você não encontra Em lugar nenhum Confia na Lisa Espera aí Em um minutinho Aqui na Rede TV Shop E eu estou absolutamente convicto De que você já sabe Os males que a dengue pode causar Mas vale reforçar Afinal de contas Nós estamos entrando no verão E essa é uma época Muito perigosa E você já sabe também Que o descarte inadequado De lixo Contribui imensamente Para a proliferação Do mosquito da dengue Então eu recomendo Que você descarte O seu lixo adequadamente Separe o seu lixo Claro Mas se o coletor de lixo Também não leva Por exemplo Um pneu da sua casa Olha Tem o pessoal da reciclagem Que passa aí Na porta da sua casa Ah mas na minha casa não passa Não tem problema Na cidade de Bauru Tem diversos pontos Como este por exemplo De ecopontos Onde você pode descartar Adequadamente O seu descartável Não dê bobeira Afinal de contas Você e sua família Não podem perder Essa guerra Para o mosquito da dengue Então faça você também A sua parte Este é um recado Da Rede TV Shop Para você Saúde pública É muito importante A Rede TV Shop Sabe disso E você tem que fazer A sua parte A palavra de ordem Aqui na Brumax É economia Afinal de contas Eles são fabricantes De produtos de higiene E limpeza E tem duas lojas Uma na 1º de agosto 12h37 E aqui na Virgílio Malta 3h10 Com o estacionamento Conveniado Bem em frente E sabe por que a economia Presta atenção nesses preços São três produtos Com preços excelentes Lisa Para começar O amaciante Olha só O preço dele Era R$ 15,50 Agora R$ 12,90 A cada 2 litros R$ 5,15 Multiuso Gente 5 litros Agora o preço Você vai saber Ele custava R$ 19,00 Agora R$ 15,90 A cada 500ml R$ 1,59 E para encerrar O detergente Num preço excepcional Era R$ 11,90 Agora R$ 9,90 A cada 500ml R$ 0,99 E é aqui que você fica Calminho 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 Que tem o chinelo Antes de estresse Um modelo mais lindo Que o outro Lisa Segura esse aqui Que é o masculino Olha só que lindo esse verde Tem também o feminino Você calça esse chinelo E você fica Brumax 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 Vem correndo Economizar Aqui na Brumax Aqui no Barrilha Grill A comida é simplesmente deliciosa E Ed Tem uma grande variedade Uma grande variedade Você falou certinho Vivi É simplesmente maravilhosa É uma delícia Gente Tudo que é feito aqui É uma delícia mesmo Tem que vir pra cá E conferir O preço também Nem se fala É o melhor preço da região É uma comida caseira Contra pelo caseiro Feito com muito amor Pra você Cliente Agora tem uma novidade Vamos falar do Happy Hour Happy Hour Toda quinta-feira Das 6 às 9 Com preço especial R$ 33,90 Comida de boteco E chopp à vontade E um chopp Muito gelado Que você só encontra Aqui no Barrilha Grill Tem que vir pra cá E aproveitar O Amadeus San Giovanni 847 O telefone é de 3208-3269 Tem estacionamento também, né Ed? Isso, pra mais de 50 carros Vem pra cá Barrilha Grill Vem pra cá Colocar mais saúde no dia a dia Da sua família Ficou muito fácil Com a Life Sucos O distribuidor aqui em Bauru É o seu Américo E aqui em Bauru A gente encontra então Esse suco de laranja 100% natural? Sim, ele é 100% natural Ele é sem adição de água Açúcar e conservante Tem suco de uva também, não é? Tem suco de uva É, né Maravilha Olha, se você quiser receber Um representante Tem o telefone Tem, tem o telefone 3010-4456 Também tem a loja física Não é, seu Américo? Também tem Fica localizada A rua Olegário Machado 619 Na Vila Sul Maravilha, gente É uma delícia Conheça então Life Sucos Com a JG Decorações O acabamento da sua obra Seja residencial ou comercial Fecha com chave de ouro Não é isso, seu Geraldo? Exato Porque nós trabalhamos sempre aqui Com produtos de excelente qualidade O que vocês têm para oferecer para o pessoal? Nós temos forro divisório Nós temos rodapés Nós temos o rodapés branco Aqui pronta a entrega E temos também Um piso vinílico Que hoje está na promoção Que é um produto especial Esse produto é interessante Que ele serve para tudo Ele pode ser colocado Em uma residência Em um apartamento Ele pode ser colocado Na cozinha No banheiro Ele pode ser colocado Em uma academia Porque ele é bem resistente Tá? Então é um produto de qualidade Hoje na promoção Esse produto Ele custa R$109,90 Hoje ele está Uma promoção especial Só para esses dias R$69,90 Só R$69,90? R$69,90 Muito barato Dá para aproveitar Exatamente Ainda com a nossa mão de obra E com a mão de obra especializada Ah, vocês fazem instalação também? Fazemos instalação ainda Com esse preço aqui Muito bem Qual é o telefone de você, seu Geraldo? Aqui é 32243010 Passa o endereço para o pessoal Aqui é a rua Gustavo Maciel 2180 Loja 5 Dentro do 21 Center Se você quer ter um acabamento de ouro Venha para a JG Decorações Garantia de qualidade Vem para cá 3, 2, 1 Esqueci o nome Diversas opções para você Não ficou legal? Por quanto? Por? R$79,90? Era você Falou o preço Aí eu falo o preço E você fala o preço Aí eu falo o preço É eu falo isso E você falo o preço O que é na rua? Era o juleite R$17,50 É, eu estou com o negócio na cabeça, né? Eu tinha certeza Eu estava sentindo Mas será que vai aparecer? Aí a hora que ela me viu São fabricantes e produtos de produtos É hoje O que está acontecendo? E ao meio da Grow Pet Chegou com tudo aqui na RedeTV Shop Chegou sorteando... Ferrou Chegou em Bauru A Unicezumar O centro... Como é que é? Centro Universitário De Maringá Promoção em adesivamento De vidro E jateamento de vidro Adesivos e jateamento Promoção na Bauru Science Não perca a oportunidade Ai, Jesus Não dava pra ver? Ai, meu Deus E o homem elegante não erra nunca Por isso vem sempre no lugar certo Sanches Home Eu quero falar de camisas Com o melhor preço aqui De algodão egípcio E olha só Preço caindo aqui pra você Por apenas R$149 Essa aqui, olha Manga curta Por apenas R$59,90 E mais Tem ternos aqui pra você Olha, esse aqui Com brilho, slim Veste muito bem É um terno diferenciado Custava R$1.134 Agora, só R$699 Percebe que o preço está caindo Então você não pode deixar de aproveitar Agora, sapatos Você vai encontrar aqui Diversos modelos E tamanhos, cores Aqui pra você escolher Por apenas Olha só De R$190 Por R$149 É o melhor preço E você não pode deixar de passar aqui Na Praça Rui Barbosa 236 Tem estacionamento na rua de trás Que é Araújo Leite Na quadra 11 E olha Seu Américo está aqui Pra te atender Com excelência Vem até aqui Você também Na Sanctis Omo E aproveite Seu Américo está aqui Seu Américo está aqui Agora você vai entender Por que aqui é o Planeta das Essências A Karina vai nos ensinar Rapidamente a fazer Um perfume que é muito fácil Muito fácil Aqui já tem o álcool E a água Aí você coloca O propileno glicol Que é um fixador A essência no caso A gente está usando O Fantasy Super conhecida Tem mais de 50 opções Bastante opção E o fixador Certo E está pronto? Para ficar pronto Você tem que colocar No congelador Por 10 dias Num vidro escuro Só isso? Só isso É muito fácil Bom, não congela Por causa do álcool Exatamente Muito bem Aqui eu gastei quanto Para fazer tudo isso? Por volta de 50 reais Para fazer meio litro Meio litro Dá para a família toda Dá para vender E ganhar dinheiro também Muito dinheiro Olha só Já com a embalagem Então aproveite É bom demais Se você não sabe Aqui olha Tem cursos Com a professora? Valéria Panique Toda quarta-feira Muito bom Olha só O endereço? O Araújo Leite 1750 Tem estacionamento? Guedes Parque Aqui todo mundo já sabe Planeta das Essências A loja Mexerosa de Bauru E a Luara As Calçadas Parceiro da Rede TV Shop Sorteou o valor de 800 reais Para a Raquel Sortuda Que ganhou esta promoção Gastar aqui como quiser Muito feliz? Muito feliz Valeu a pena participar? Sempre vale a pena E você ganhou este super prêmio Já sabe como gastar 800 reais é bastante, né? Olha, do jeito que é tudo lindo É que nem sei como vou fazer isso, viu? Parabéns, viu? Muito obrigada Continue participando Você também pode participar E olha só Parabéns, Adriana Obrigado por essa parceria Foi muito legal a promoção Obrigada a vocês pela confiança Tá certo Então, Luara As Calçadas Mais uma entrega de prêmios, né Gilberto? É, a Rede TV Shop Tem a felicidade De ter a Adriana Na direção da Luara Uma empresa moderna Tudo que você precisa De sapato jovem Produto de última geração Você encontra aqui Todos os lançamentos Preço barato Tá aí a dona Raquel Que foi sortuda Que com certeza Que aqui tem produtos bons E baratos Você vai levar Muita coisa Por 800 reais, né dona Raquel? Meus parabéns Obrigado, Adriana Continue agritando Na Rede TV Shop Que é um produto Único de 24 horas Em Bauru Que faz realmente As pessoas conhecerem O que é de mais moderno E a Luara Está aí como um bom exemplo E esse não é só Um canal de vendas Mas de oportunidades 24 horas por dia Jeans é aqui No território do jeans Cidinha, qualidade Preço baixo Uma grande variedade É aqui no território do jeans E coleção nova Vamos lá Estou com 20 mil peças, Vivi Gente, é peça demais De coleção nova De calça nova Bermuda, saia, short E a partir de quanto, Cidinha? 54,90 Gente, você só encontra aqui Numa numeração toda especial também, né Cidinha? Olha, as bermudas também estão lindas Bermuda ciclista Meia coxa Tem tudo Tem para todos os gostos Todas lavagens Cheio de detalhe, né Cidinha? Fica, fica o acabamento Olha, as calças de Zivi Está demais Está arrasando, gente Eu estou com 20 mil peças Gente, 20 mil modelos Para você escolher aqui No território do jeans Tem a parte masculina também, né Cidinha? Tem a parte masculina também Que está vestindo super bem Está maravilhosa Várias lavagens E a numeração também E bermudas também Olha, uma bermuda dessa Olha que coisa linda Maravilhosa, gente Gente, a partir de 54,90 São duas lojas, né Cidinha? Uma da Jaquim da Silva Marta 710 O telefone é 32233434 E essa daqui da Batista de Carvalho Na quadra 2 Vem correndo Porque tem muita novidade Aqui no território do jeans Vem pra cá A Unicesumar chegou a Bauru Centro Universitário de Maringá 10 anos já E olha como uma pontuação sensacional IGC 4 Que é a melhor Que é o índice De 1 a 5 IGC 4 6 anos consecutivos Isso não é pra qualquer um Das privadas é a melhor Em Mouru, sim Somos o maior índice Das universidades Das instituições de ensino Em Mouru Somos a melhor Muito bem Quantos cursos mais? 36 cursos de graduação E 27 de pós-graduação Tem o bacharelado Licenciatura e tecnólogos A sua escolha Bom, uma grande estrutura aqui Pra você fazer as suas aulas A distância com diploma Igualzinho do presencial Muito bom E com preços que você não pode perder No endereço? Comendador José da Silva Marta 838 Telefone 4141-288 Unicesumar Na Vitiver Você sempre encontra Os melhores serviços Quem tá com a gente hoje É o Wilson Que vai falar um pouquinho Da portaria remota Como é que funciona, Wilson? A portaria remota É o serviço de atendimento A portaria dos condomínios Que é realizado a distância Esse serviço, além de aumentar A segurança do prédio Reduz em até 50% Do custo comportaria Ao condomínio E tudo é feito Aqui na Vitiver O serviço não é terceirizado Inclusive, você tá vendo O pessoal aqui Tá monitorando É um serviço de muita segurança Pode fazer um orçamento Também, né, Wilson? Exatamente Solicite um orçamento Que a gente vai sem compromisso Sem custo nenhum Executar um projeto Mais informações Pelo telefone 3206-1888 Ou você vem até aqui Na Avenida Rodrigues Alves 1435 Vitiver Com você Onde estiver Agora pensa no lugar maravilhoso Com uma comida deliciosa Esse lugar existe E o proprietário está aqui O Murilo É o Raízes Restaurante rural Que funciona sábado e domingo E tem um cardápio divino, não é? Isso mesmo Nós contamos Com a nossa comida mineira Nossos assados, grelhados E sob encomenda A nossa deliciosa porqueta Sob encomenda também Agora pra Páscoa? Isso Vamos fazer a nossa bacalhoada Para toda a família Entre em contato Que delícia Que delícia, Murilo O espaço todo é maravilhoso E tem playground também, não é? Contamos com uma área ampla Verde com brinquedos Para as crianças Para todas as famílias se divertirem Onde fica, Murilo? Ficamos na Bauru Areal Quilômetro 351 mais 400 metros Tem o Face deles Tem o mapinha lá Não tem erro Você vai chegar Vai conhecer esse lugar maravilhoso Estou falando do Raízes Restaurante rural Vale a pena conhecer E tudo isso aqui É o Almeida Agropet Mas eu vou precisar de sua ajuda, Daniel Porque aqui tem de tudo Tem de tudo Medicamento veterinário Tiro esportivo Moda country Rações para pequenos e grandes animais Você encontra aqui E falando em rações Olha, nesse telefone que está aqui Você já pode ligar agora Porque vocês entregam, né? Entrega também Medicamento, ração Olha só E tem que aproveitar Agora eu estou vendo aqui Uma variedade em botas Estamos com uma liquidação Nas botas de texana De couro Certo Essa aqui, por exemplo Essa bota está de 300 reais Por apenas 159 reais Mas como você consegue? Isso aqui é preço de custo Está abaixo do preço de custo É liquidação mesmo De 300 por 159 reais Coro legítimo Coro legítimo E tem diversos outros modelos Aqui para você escolher Tem masculina, feminina Tem infantil também Com padrão de qualidade Que você não pode perder Aqui fica pertinho da Flor do Amor? Fica a 30 metros da Flor do Amor A rua? Rua Sebastião Aleixo da Silva 229 Parque São Geraldo Você tem que aproveitar Almeida Agropet Tudo para pequenos e grandes animais A gente não se conhecia Nós todos temos problemas Mas por algum motivo A gente estava no mesmo lugar Na mesma hora Quando o Billy achou as moedas Galera A gente está brilhando Eu estou azul Eu estou preto O que? Eu estou Não está não Baseado no fenômeno mundial Sentiram algo estranho? A gente está forte Absurdamente forte A resposta para o que está acontecendo com vocês Está aqui Vocês cinco São os Power Rangers Por acaso você falou que somos Power Rangers? É uma piada A gente está falando com uma parede Eu realmente esperava um pouco mais Em breve Onde foi ontem à noite? Eu e quatro adolescentes Achamos uma espaçonave escondida debaixo da terra Acho que eu sou uma super heroína Legal Faz xixi nesse copo Os Power Rangers eram uma legião de guerreiros Vocês devem se tornar esses guerreiros É só um holograma Como num videogame É um holograma bem fortinho Não é videogame Vocês nasceram para isso E eu vou destruir tudo Ela é pura maldade Como espera que a gente a derrote? É hora de morfar É muito ouro Este é o seu destino Esta é a sua hora Power Rangers Breve nos cinemas Todas as empresas e profissionais precisam ter um site Que tal começar o seu agora mesmo? Na ositeweb.com.br O site é profissional e incrível Criamos um site completo para o seu negócio Adicionamos texto, fotos, galerias, google maps, links e vídeos Nós temos tudo o que você precisa Conectamos o seu site às principais redes sociais Criamos formulários de contato, botões e muito mais Visualize onde quiser Celular, tablet e computadores O site é otimizado e dinâmico Personalizado do seu jeito Do seu gosto É fácil Fale com a ositeweb.com.br Criamos um site profissional para o seu negócio Viu só? Agora é muito mais fácil inserir a sua empresa no mundo digital Este é o Everton Profissional que vai facilitar a sua vida Estamos prontos para atendê-lo Agente seu horário Você pode ligar no telefone ou no celular que também é o WhatsApp 981570460 O site web O seu negócio digital A casa do joalheiro está presente em todas as datas especiais Seu Paulo, namoro, casamento, noivado Tudo eu encontro aqui, né? Encontro, inclusive esse lançamento aqui Que são as alianças em aço negro Com dois anos de garantia Temos também alianças em aço, em prata, em alumínio Pode vir escolher seu par E as em ouro também são mais de 300 modelos São 300 modelos Se você não gostou de nenhum modelo que eu tenho aqui Traga a tua imagem que eu vou fazer a cópia exata dela E o melhor, seu Paulo Vamos falar agora Se eu trouxer o meu orçamento, o senhor cobre aqui, né? Pode trazer o teu orçamento por escrito Que eu vou cobrir a tua oferta E falando também em datas especiais Aqui você encontra os anéis de formatura Para todos os cursos, né? Todos os cursos Com todas as montagens Pedras naturais ou sintéticas E o serviço que você encontra aqui na casa do joalheiro Se eu estou com problema no meu relógio A bateria Eu posso trocar aqui, né, seu Paulo? Pode trazer Você tem estacionamento na porta Eu troco na hora pra você Você toma um café e vai sair com a hora certa Galeria 21 Center Loja 14 Telefone 3016-5576 Casa do joalheiro Onde seu presente é sempre uma joia Hoje nós começamos aqui no setor de informática da Jalovir E eu já começo te mostrando a variedade em pendrive Que você encontra aqui Seja qual for a configuração O giga que você necessita É aqui que você vai encontrar E olha só Toda terça-feira Aguarde bem Toda terça-feira A Jalovir prepara o dia da informática É o Informatic Day Com certeza é o dia que você vai encontrar Lançamentos e produtos promocionais Tem que aproveitar Agora livro A gente vai falar desse livro aqui Que é o Poder do Hábito Tabelado a R$ 49,90 Mas aqui na Jalovir A R$ 34,90 E gente, tem promoção ainda Nas mochilas de carrinho É isso mesmo As mochilas a partir de R$ 39,99 E as lancheiras A partir de R$ 15,99 Tudo isso num só lugar E aqui na Jalovir Que tem as lojas Na Rodrigues Alves E na Antônio Alves 2275 Com o telefone 3234-3600 Eu tô falando da Jalovir No restaurante Dona Agusta Você conta com esse buffet maravilhoso De segunda a sábado E todo dia tem pratos diferentes E você conta também com frutas e saladas Uma grande variedade Tudo muito fresquinho E de muita qualidade Se você faz uma alimentação mais balanceada Uma alimentação fitness Aqui você encontra pratos também Inclusive hoje a gente tem aqui Essa lasanha de berinjela Simplesmente gente Uma delícia E tudo isso por apenas R$ 29,90 o quilo E tem mais Tem suco natural A sobremesa é por conta da casa E um atendimento Nota mil Tem que vir aqui E conhecer Rua Rio Branco Quadra 24 Logo após a Praça Portugal O telefone é o 3011-1005 Vem conhecer o restaurante Dona Agusta E chegaram mais novidades Aqui na Luar das Calçadas Não é Adriana? Isso, mais novidades Toda semana tem novidades aqui Olha pra você Uma mais linda que a outra É isso aí A gente recebeu uma marca nova Que é a Offline Que tá bem bonita também Certo E é claro que você Quer aproveitar Porque afinal de contas Olha Aqui tem diversos produtos Com padrão de qualidade Olha só Preço Preço é muito bom E tem promoção Isso Temos sapatilhas Da Moleca A partir de R$ 59,90 Só R$ 59,90? Isso R$ 59,90 Olha só Quantas opções E aqui tem um diferencial Se você não tem tempo Pra vir até a loja Isso, nós temos as entregas A domicílio Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp Ou pelo Facebook O número do WhatsApp? 14-99756-4038 Qual o endereço aqui? Rua Salvador Filar De 866 Tem a Luar as Kids também Isso, tem a Luar as Kids Na Bernardina de Campos 2137 E essa é a Luar as Calçadas Pra você Aproveite O sucesso da sua empresa Depende de planejamento Organização E claro De uma boa assessoria 32 anos no mercado Rui Rocha Assessoria Empresarial Exato Faz 32 anos Realmente Que nós estamos aqui Fazendo assessoria Para as empresas De pequeno, médio e grande porte Para Bauru e região E gostaria de alertá-lo Que a partir do dia 1º de março Ao dia 28 de abril Todas as pessoas físicas Obrigadas a fazer a declaração E terão que fazê-las E estamos à disposição O que pode acontecer Com quem não quiser? Elas terão problemas cadastrais E também poderão sofrer Sanção de multas E você precisa de um profissional Pra te ajudar Nessa hora tão importante No endereço? Rua Engenheiro São Martim 2138 Telefone? 3226 3000 Rui Rocha Assessoria Empresarial A Rede TV Shop A Rede TV Shop quer que você mostre o seu talento Se você é um músico, produtor musical Se você tem uma banda Este é o espaço que a Rede TV Shop Abre para você divulgar o seu trabalho Do que precisa, quanto custa, nada Só precisa ter talento Mande agora mesmo o seu vídeo Para facebook.com Barra Rede TV Shop Bauru E se você curte o nosso trabalho Se você curte o trabalho dos músicos Que já passaram por aqui Acesse agora mesmo o nosso site RedeTVShopBauru.com.br E fique ligado Daqui a pouco tem mais som Aqui na Rede TV Shop Com mais de 35 anos de história A revista Atenção Cresceu e se modernizou É hoje uma das mídias Mais completas e influentes do interior paulista Circula em Bauru E mais 10 cidades Trazendo conteúdo atual Variado e inteligente Atualidades, política, gestão de empresas Saúde, economia e marketing Estão entre os mais de 40 temas Abordados pela revista Que também traz entrevistas exclusivas E matérias especiais Sua tiragem mensal de 6 mil exemplares E distribuição estratégica Atingem a expressiva média De 70 mil leitores por edição A publicação também pode ser adquirida Nas bancas E acessada através do site RevistaAtenção.com.br Gourmet na TV Oferecimento Brumax Sinônimo de higiene e limpeza E hoje no Gourmet na TV A gente tem uma receita de um doce Que particularmente eu adoro Conta pra gente, Ana Uma torta mousse de limão Super refrescante Super delícia Que todo mundo vai adorar Então vamos começar pelos nossos ingredientes O que a gente tem aqui 200 gramas de bolacha maisena triturada 4 colheres de sopa de manteiga derretida 1 envelopinho de gelatina sem sabor 3 limões Suco de 3 limões 2 caixinhas de creme de leite 2 latas de leite condensado Meia latinha de creme de leite E 100 gramas de chocolate picado pra ganache Bloquinhos de chocolate E limão pra decorar E por onde a gente começa? Vamos começar pela nossa base da torta Aqui a gente tem A nossa bolacha maisena triturada Já bem arenosinha Eu triturei no processador Mas também pode ser no liquidificador Caso você não tenha E a nossa manteiga derretida Aí aqui é só acrescentar de pouco em pouco Pra gente mexer bem Pode ir misturando com a mão Vai tendo ajudinha Só pra gente sentir bem ela Tem que ficar bem cremoso, né Ana? Isso, ela vai ficar menos arenosa E quando você apertar Ela já vai grudar bonitinho Então, sem segredo A gente tá usando a bolacha maisena Mas pode ser outra, né? Pode ser Pode ser uma mais fitness Com aveia Uma de chocolate Fica super gostoso também E manteiga sempre, né? Delícia Por que manteiga e não margarina, Ana? A manteiga tem um teor muito maior de gordura Então, ela tem uma textura muito melhor Pra base de torta Aqui, ele já tá bem diferente do que tava Tá vendo? Então, eu queria só acrescentar o nosso restinho ali E colocar na base da nossa torta É sempre bom ter algum lugar pra você misturar antes Pra ter essa liberdade aqui De ter manteiga em tudo, né? Não só em pouco A gente tá usando aqui, ó Uma forma de 25 centímetros Já tá forrada com papel manteiga Pra não grudar, né? Isso, isso E agora é só colocar a nossa misturinha Aqui na forma E arrumar bem bonitinho Pra ficar lisinho Vou colocar aqui E ir amassando bem Então, nossa base tá finalizada Só falta colocar na geladeira Por 15 minutinhos Enquanto isso, vamos bater nossa mousse Colocar aqui no liquidificador As duas latas de leite condensado O creme de leite e o limão Pra terminar, então Vamos hidratar nossa gelatina Que é o que vai dar a consistência E que a gente tem mais ou menos 100ml de água quente E só mexer bem Até não ficar nenhum gruminho Da nossa gelatina sem sabor Isso é muito importante, gente Deixa o sabor lá pro nosso limão Então já tá ótimo Então aqui, vamos acrescentar O nosso creminho Mexer bem E bater de novo Nossa mousse já bateu Tá linda Vou mostrar a consistência pra vocês E, Vivi, você pega a nossa torta Vamos lá Vamos colocar E esse creme é sensacional Você é fã de limão, Vivi? Eu sou muito fã de limão Porque é muito legal essa torta Porque ela tem uma variedade muito grande Se você quiser colocar maracujá, polpa Fica uma delícia Chocolate Nossa, tudo, né? E ó, a consistência Ela já tá cremosa Vou colocar aqui pra vocês Tá lindo, né? Tá lindo E a gelatina E o cheiro que tá aqui Gente, realmente o cheiro tá sensacional E aqui é só levar a nossa torta Por no mínimo 3 horas na geladeira Pra ter aquela consistência sensacional, né? E bem geladinho Que é uma delícia, né? Ó, a gente vai pro comercial E a gente já volta Pra terminar essa receita Maravilhosa Que você tá conferindo aqui com a gente A palavra de ordem aqui na Brumax é economia Afinal de contas eles são fabricantes de produtos de higiene e limpeza E tem duas lojas Uma na 1º de agosto, 12h37 E aqui na Virgílio Malta, 3h10 Com o estacionamento conveniado bem em frente E sabe por que a economia? Presta atenção nesses preços São 3 produtos com preços excelentes Lisa, pra começar O amaciante Olha só, o preço dele era 15,50 Agora 12,90 A cada 2 litros, 5,15 reais Multiuso, gente 5 litros, agora o preço você vai saber Ele custava 19 reais Agora 15,90 A cada 500ml, 1,59 E pra encerrar, o detergente Num preço excepcional Era 11,90 Agora 9,90 A cada 500ml, 99 centavos E aqui que você fica calminho, calminho, calminho Que tem o chinelo anti-stress Um modelo mais lindo que o outro Lisa, segura esse aqui que é o masculino Olha só que lindo esse verde Tem também o feminino Você calça esse chinelo e você fica Brumax Brumax, Brumax Vem correndo economizar Aqui na Brumax E voltamos com a nossa receita Torta mousse de limão trufada Simplesmente uma delícia No primeiro bloco a gente fez a massa E o recheio E agora Ana, eu vou buscá-la na geladeira E você vai ensinar o pessoal a fazer a cobertura Isso, a melhor parte O creme de leite E o chocolate meia-marco Formando uma ganache incrível Nossa ganache está pronta E olha a consistência disso, gente Demais Nossa, perfeito Todo mundo babando nisso aqui Nossa torta já está aqui pronta Desenformada Tá, Ana? Agora é só colocar a cobertura por cima Isso, aqui a gente vai colocando devagar Para arrumar E espaçando bem Aqui a gente tem chocolate meio amargo Isso, aqui a gente usou o chocolate meio amargo Eu gosto muito da consistência dele E também por ele ter menos açúcar Então, se você quiser Tranquilo Usar chocolate branco Chocolate ao leite Sem problema Só vai ficar um pouquinho mais doce É que combina mais, né? Aqui a gente gosta daquele amargorzinho, né? Olha que delícia E volta para a geladeira Ou se a gente já quiser servir? Não, não precisa Aqui a gente já pode servir Se você quiser Ela com a trufa mesmo Que é o ganache endurecido Pode usar Sem problema nenhum Pode colocar na geladeira um pouquinho Na Brumax Você encontra produtos de higiene Limpeza E também acessórios E você paga o melhor preço Pois eles são fabricantes Eles indicam o produto certo Para o local certo Você tem o atendimento todo personalizado E também conta com os tapetes personalizados E o chinelo anti-stress Que faz o seu coração Sempre bater Brumax, Brumax, Brumax Conheça as duas lojas da Brumax Só assim, gente Já está lindo, né? E uma delícia, com certeza Mas a nossa chefiana Trouxe umas dicas Para a gente decorar também, né? Com certeza, gente Aqui a gente tem um limão Que a gente vai cortar uma rodelinha E confeito de chocolate belga Só para dar aquele toque todo especial em cima Qual que é o truque, Ana? Então, vamos fazer uma fatia de confeito aqui Depois a gente finaliza com a rodela de limão Vai ficar muito lindo Para você servir em casa Fica muito legal, hein? Com certeza Para finalizar Vamos colocar as nossas duas rodelinhas de limão aqui E prontinho Fica lindo, ó Pronto Agora é só experimentar, né, Ana? Hum Agora a gente vai experimentar essa delícia Que a chefiana fez para a gente Ana, uma torta dessa rende quantos pedaços, mais ou menos? Olha, uma torta dessa Ela tem o diâmetro de mais ou menos 25 Rende de 15 a 20 pessoas Dá para comer tranquilamente E assim, sem esquecer que dá para mudar todos os sabores Se você quiser colocar a bolacha de chocolate O recheio de maracujá Ou uma bolacha diferente com aveia Vai ficar sensacional de qualquer jeito Fica leve, gente E está tão geladinho Fica tão gostoso Eu acho que de qualquer sabor Vai ficar muito bom E se você perdeu um ingrediente Ou alguma parte do bloco É só você conferir a receita Na nossa fanpage Facebook.com Barra Rede TV Shop Bauru E também no nosso canal do Youtube Você confere o vídeo completo Eu lembro você Que a gente está aqui todos os dias 11h30 da manhã e 10h30 da noite Então, você não pode perder Porque vem muito mais por aí Vem muita coisa gostosa Gostou muito bom Vem muita coisa gostosa Vem muita coisa gostosa Vem muita coisa gostosa